Olá, meu nome é Alonso Borges, responsável, técnico, pelo carácter da apilhação de vida. Recentemente, eu fui convidado ao sexto ano pelos penseiros do Chinex, décimo ano, que a gente está decidindo aqui no Brasil. Eu queria até mostrar aqui algumas armas que nós temos, são muitas vezes, mais um pouco, que nós temos que ter aqui. Esta aqui é a saia, que eu posso utilizar o tempo para ataque e para defesa. Esta aqui é a tombo, é uma ferramenta do Chinex, que é utilizada também para ataque e para defesa. Esta aqui é a camada, utilizada para atacar o avanço, mas também pode ser utilizada para atacar o avanço. Também temos outras artes, o bom, utilizado para atacar o avanço. O bom, não é? Louco, o chaco bom, não é, sensei? O bom maior, isso. Sensei, o sensei é um profissional da área da segurança pública, e queria que o senhor falasse um pouco da importância do tonfa na segurança pública. Ele é usado ainda, não é, sensei? Essa aqui é muito importante e é utilizada pelas coisas de policiais em todo o Brasil, em todo o mundo. Ela pode utilizar para proteção, para defesa, para ataque e para ataque principais. De mobilização, né, sensei? Para atingir para a limão de condonação e com a indústria. E que ela começou de forma tradicional e hoje ela é modernizada, né? Para poder apoiar o policial e salvar a vida do policial, né, e da população. Sim, ela veio vigorada na capacidade de proteção policial, e também para proteger o caratê, na população do caso, para a vida do que está sendo o bom e na hora do milagre, e ela pode utilizar para defesa, para a gente, para atacar o policial. Nossa! Sensei, fala um pouco para nós da importância de uma pessoa estudar o caratê, porque na FIGAN, caratê é muito importante, né? Temos o caratê, temos o judô, temos o jiu-jitsu, temos o geikiken, o geikiken kendo tradicional, temos também estilos tradicionais, que a pessoa vai evoluindo até chegar lá nos estilos tradicionais dos samurais. A importância de um artista marcial ter o conhecimento do caratê, né? Exatamente. O peratê não se resume apenas a som de jiu-jitsu. Ele tem uma verdade muito importante, que é a filosofia, que é aproximar o cidadão mais perto de Deus. Temos que trabalhar a nossa partilha espiritual, para desenvolver ela, para sabermos, posso dizer, diferenciar uma pessoa comum, uma pessoa que vai te dar o mal de outra pessoa. Então, essa filosofia, aplicada no dia a dia, só vai nos confundir no bem. Aliás, também temos que entender, que toda arte marcial, bem praticada, mas acima de tudo bem e sentida, ela vai se fosse mais treinador, que é assim. Nossa, muito bom. Sensei, karatê e espada. Uma pessoa que não treina karatê, vai entender a espada? Exatamente. Isso é uma grande dificuldade que a pessoa tem. Porque elas, embora serem um pouco, na aparência, serem diferentes, na realidade são iguais. Porque quem não entende karatê, não vai conseguir ter espada. Isso. E quem não consegue entender a espada, não vai entender a importância do karatê. Porque a espada é o troncamento dos nossos dores. Posso utilizá-la, tanto para a defesa, para o ataque. Mas aqui na Fingã, o nosso principal objetivo é a espiritualidade. Desenvolver o cidadão, para o bem. Situações que ele sabe, sabe daquilo controle, para conseguir promover a importância da nossa sociedade. Rai, sensei, domo arigatou gozaimasta.